Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT Você sabe que coladinho no Ronda Geral Começa o Bom de Papo de segunda a sexta Comigo, Rocine Macedo, também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine, tudo bem com a sua pessoa? Tudo beleza, Fábio, bacana, e você, tudo certo? Maravilha, assim como a minha voz Que vozeirão, hein, palácio Voz de locutor de FM, Torino Marques, que se cuide, hein? E também ele, Toinho Sou eu, Bensatinho O boneco mais bonito do Espírito Santo Já fui, agora fui promovida do Brasil E também CP e Brothers Beleza pura CP com sua barba Que estilo é isso aí, essa barba? Bobril É o trauma É o trauma isso aí, é? É, por causa daquela votação Ah, é, por causa daquele negócio de banda mais feia do Brasil e tal Ah, é um protesto Eu quis dar uma melhorada Também ele, Tite e Raimundão Uhul Eita, banda boa Começa mais um Bom de Papo Inclusive hoje no Bom de Papo A gente vai falar de pegadinha Boa É, pegadinha voltou à moda na televisão brasileira Muita gente fazendo pegadinha aí E também, não só na televisão Principalmente na web Na internet E tem um cara aqui do Espírito Santo Que faz umas pegadinhas aí Vídeos aí com mais de 20 milhões de visitas É, mais de 20 milhões de visualizações O cara não é brincadeira não E aí eu lembrei da pegadinha De um amigo meu Chamado Augusto Que era um cara muito rico, né? E ele Ele era casado E... Mas não é que é o Augusto que vocês estão pensando É um outro Augusto Ele era casado, esse Augusto Amigo meu E muito rico, milionário Só que o casamento estava meio ruim, né? E a mulher desconfiada Que ele estava pegando a empregada, né? Aí resolveu fazer uma pegadinha com ele, ó Resolveu fazer uma pegadinha com ele Chegou em casa, cansado e tal Aí jantou Entrou no quarto com a mulher Aí disse Ah, eu não aguento ficar dentro do quarto mais condicionado Eu vou lá fora Respirar um ar A mulher Tá bom, meu amor Ele foi A mulher tinha já combinado com a empregada Mandou a empregada Deu folga à empregada Mandou ela ir embora E foi pro quarto da empregada Ficou no lugar da empregada, né? Na pastantas Chega lá o homem Deita em cima da mulher Suposta empregada, né? E começa a fazer o amor, né? Fizeram o amor Aí quando terminaram Aí ela disse E aí Você imaginava que seria eu Que estaria aqui Embaixo hoje? Aí acendeu a luz Aí eu disse Eu também Eu não imaginava não, senhora Era o jardineiro Que estava lá Mexe, rapaz Tem pegadinha que não dá certo, não, né? Ainda eu não Eu que o diga Será que foi esse motivo da separação desse amigo nosso, não, né? Foi litígio Foi Por isso que hoje vamos chamar ele Reino Romão É o nosso convidado de hoje Olha lá Cheguei ao mundo sem ter nada Ele nem nevo nem assombra Eu tô aqui pra dar risada E pra tirar onda Que bacana, cara Vamos Beleza O cara tira onda mesmo O cara não é brincadeira, não O cara é o rei da internet, cara O cara tá lá com mais de... Tem isso Posta qualquer videozinho lá É um milhão, dois milhões de visita De visualizações Um negócio muito bacana Parabéns pelo seu trabalho Muito obrigado O Reino Romão Que as pessoas Vêem pegadinhas dele Vêem vídeos dele Mas não sabe que o cara é ator, né? O cara é ator Formado, tal Tem todo um trabalho E aí pra ganhar essa notoriedade Usou a internet, né? Usou o YouTube, né? Sim, sim É... Internet é um mercado muito amplo, né? E a gente que é artista, cara A gente tem que procurar horizontes, né? Tipo, correr atrás mesmo E não ficar parado Então vamos fazer o seguinte O pessoal de casa Que não viu teus vídeos ainda Às vezes, né? Quem assiste muita televisão Às vezes não assiste o YouTube E vice-versa, né? Quem assiste muito YouTube Não assiste televisão Sim Vamos passar uma pegadinha tua Foi feita, inclusive Teve uma vítima aí Que foi a nossa Lília Jane Aí o na pegada De Lília Jane Da pegadinha do cara, bicho Da pegadinha do cara Se passando de assaltante Na praia, velho Olha que doido Vamos ver um pedacinho Nessa pegadinha aí Passa o celular, doidão Passa o celular, rapaz Passa o celular, meu irmão Meu irmão, você vai se arrepender Passa o celular, doidão Viagem não, rapaz É pegadinha, pegadinha, pegadinha É pegadinha, pegadinha É pegadinha, pô Tá gravando, ó É pegadinha, pô É pegadinha, pegadinha É brincadeira, é brincadeira Cara, você não tem medo de levar um tiro Não, um negócio desse O cara puxar uma faca Um negócio Você vai logo avisando É pegadinha, meu irmão É pegadinha, pegadinha Sim, sim, a gente tem medo, sim Inclusive nessa pegadinha Deu até problema, né Você viu o rapaz Que pulou em cima de mim E tipo, não aceitou a brincadeira Se fosse o Fábio Eu gostaria que o rapaz Pulasse em cima dele Mas não Mas o Renan Esse negócio é brincadeira A gente foi gravar uma pegadinha Lá na Laranjeira E eu tomei pancada já, cara Dois caras deram uma surra nele Nunca manhou na rua, não? Não, assim, eu apanhei Já levei empurrada, chute Agora, Renan O primeiro vídeo teu Que assim, virou viral Foi uma coisa É até internacional Teve mais de 27 mil 27 mil visualizações E não é no teu canal, né Não, não foi no meu canal Infelizmente, se fosse Eu tava rico Rodou muito no WhatsApp Todo mundo no WhatsApp Passando aquele vídeo Porque na realidade Você queria fazer uma crítica A gente não pode passar aqui Porque infelizmente Você tá nu E ninguém quer ver Você nu nesse vídeo Mas foi um vídeo Que você em casa Deve ter visto muito No WhatsApp aí No YouTube Ou em qualquer outro lugar Que era um vídeo Que você filmou Como se você estivesse Fazendo uma crítica Na realidade Você filmou Você fazendo amor Com sua namorada Na verdade Não foi amor Na verdade Era pra ser Era pra acontecer a feitura Só que não aconteceu Porque ela descobriu Que a câmera Ela descobriu a câmera A câmera É, você tá filmando E tal Aquele negócio Essa foi a ideia Porque a maioria Dos jovens hoje Fazem isso, né Filma Sim, sim E posta na internet Sem a menina saber Às vezes Deixa de forma Prejorativa A menina E essa foi a crítica Porque a gente Estava acostumado Na verdade A gente estava acostumado A ver as meninas Sempre se ferrando Vou usar essa palavra Mas assim Os meninos Os meninos Ninguém nunca viu Então você foi o primeiro Que se ferrou, né É, eu fui o primeiro E aí deu aquela Deu uma repercussão Muito grande E você terminou Recebendo crítica pra caramba Ninguém sabia Como eu Sim, o pessoal Não entendia Qual era a intenção daquilo Ó, isso aqui Tá cheio de vídeo De mulher No Whatsapp E você, Toinho Tá Mentira, tio Tudo mentir Nada a ver Não vem de história estranha Não, tá Menino, ó Ele tá querendo disfarçar Mandar sua esposa Olhar seu celular Que você vai ver só Vou dizer a teu pai, hein Vamos fazer o seguinte A gente vai ali É, no intervalo Com o CPI Brothers Daqui a pouco A gente vai conhecer mais Sobre o trabalho Do Reino Romão Inclusive O cara tá indo pro palco, hein Vai fazer um espetáculo No teatro A gente vai saber Muito sobre esse espetáculo aqui E no terceiro bloco Tem também aí Uma pegadinha Que eles inventaram De fazer junto O Reino O Fábio Flores E o Tonho dos Corvos Vamos ver o que Em que que deu isso Vamos lá Já já a gente volta CPI Brothers Aqui no Bom de Paz Eu tiro onda pra onda Não me tirar Eu tiro onda pra onda Não me afogar Acerta, menino! Olha, hoje estamos com a doutora Juliana Da Acerta Notologia Que vai falar pra gente Sobre aquelas pessoas Que têm problema de perda de dentes E sofrem Porque não querem fazer implantes Né, doutora? Como é que é isso? Muita gente sofre com isso E não pode mais sofrer com isso, né, Rocinha? De jeito nenhum Hoje em dia tem tantas técnicas mais modernas Não pode Não precisa ter medo Você que tem medo de fazer o implante Acha que o tratamento vai demorar Esquece isso Atualmente As pessoas que usam dentadura Que também sofrem Com aquela dentadura sambando na boca A gente tem um tratamento super moderno Que é o protocolo Já falamos aqui dele O protocolo é uma prótese fixa Com quatro a seis implantes A gente devolve todos os dentes E o sorriso fica maravilhoso O sorriso fica natural A mastigação fica perfeita É realmente o que a gente tem de melhor hoje Então não perca tempo Olha, você que tá em casa Liga agora pra Acerta Agenda avaliação sem compromisso 3315-2125 Acerta a odontologia Essa eu indico, hein? Acerta, menino! Eu tiro onda pra onda Não me afogar Tá, Gal, de volta aqui no Bom de Papo Pela TV Tribuna SBT E hoje o nosso Bom de Papo é Reinaldo Romão O cara que é o rei das pegadinhas No Espírito Santo Eu... Mais de... Quantas visualizações tem no seu canal? Hoje no canal em si Tirando esse vídeo que bateu recorde Que não foi no meu canal Hoje a gente tem quase 30 milhões de exibições Com todo o conteúdo Quer dizer, todas as visualizações De todos os vídeos do seu canal Se fosse uma tudo... Tá em parte a visualização De um vídeo só seu Que o cara botou em outro canal Tipo assim, na verdade Tem páginas no Facebook Que pegam os vídeos E batem milhões de visualizações mesmo Tipo, 5, 10 milhões Aí não tem como contabilizar No meu canal em si mesmo A gente tem quase 30 milhões de exibições No meu canal mesmo Agora me diz uma coisa Qual é a tua influência Assim, no humor E na pegadinha? E volanda, por exemplo? Não, né? Não, não Eu procuro não me basear muito Na verdade eu procuro sempre Criar as minhas ideias Então tipo Se você for parar pra analisar No meu canal em si Você vai ver que todas as ideias São basicamente únicas Eu vou te dizer Porque eu sempre procuro pegar temas Que eu abordo No cotidiano da vida No ônibus A gente sempre tá vendo coisas Tipo, o ator ele é assim Ele é bem observador Então ele procura observar Eu particularmente Observo muita coisa E é a partir daí Que surgem as ideias Por exemplo, Jogos Mortais Que é um negócio que todo mundo Não, Jogos Mortais aí sim Isso aí foi uma ideia Que é o filme claro, entendeu? Foi gravado nos Estados Unidos Também Eu peguei gravar Vamos passar pra nessa nessa pegadinha Você viu essa aí, Fábio Jogos Mortais Vamos passar um pouquinho aí Pra gente ver, ó Olá Vamos jogar Esse cara é louco mesmo, né cara? Tom até tomou um tiro na cara Aí para Acho que o pessoal de casa O pessoal de casa Que não te conhecia ainda Deve estar todo mundo lá no YouTube Já acessando Pra ver os outros vídeos Sim, sim E a gente não pode passar nesse horário Porque tem algumas coisas Que as pessoas xingam mesmo Fala palavrão Sim, sim O bom da internet É que você tem a liberdade De poder falar a língua De quem realmente Quer ver, né? Quer ver o conteúdo Eu e o Tony dos Coros A gente tem uma coisa Que você nunca vai ter O quê? A gente tem uma notificação extrajudicial De antes da pegadinha pro ar O cara processou a gente Antes de ir pro ar Essa foi inédita Isso é uma entrevista Que eles fizeram na rua Foi um negócio de peruca Que foi exibido aqui E aí era a peruca De pelos pubianos, né? As pessoas agora estão usando Peruca nas partes baixas, né? E aí eles foram fazer Essa enquete na rua E dois cidadãos Que viram lá Foram entrevistados Depois mandaram Uma notificação pra tribuna Que não queriam Que fosse exibido Já aconteceu isso comigo Antes de ir pro ar Ainda bem que foi antes Um processo ao menos Teve um problema Que aconteceu comigo também Que foi referente A uma pegadinha Que a gente tava gravando Numa rua bem escura Lá pro lado de Jacraípe Não lembro muito bem E a gente tava gravando Era uma pegadinha de terror E o pessoal ligaram O pessoal ligou pra polícia E daí, pô Bateu duas viaturas Da polícia Parou Encostou todo mundo aí Desceu com a arma Apontando pra gente E a gente cal E eu tava com a faca na mão Tipo, ô, calma Tudo desangumentado Então daqui a pouco A gente vai conhecer mais Sobre o trabalho Do reino do Romão Tem a pegadinha Que eles fizeram O Fábio Flores Tonho dos Coros E o reino Vamos ver o que é que Deu essa pegadinha Daqui a pouquinho A gente volta aqui No Bom de Papo Não sai daí não É rapidinho Vamos ali com CPI Brothers Está na luta No corre-corre No dia-a-dia Marmita é fria Mas se precisa De trabalhar E essa rotina Em toda firma Começa às sete da manhã Alô, você de casa Chegou a hora Do recado da Consenter É ou não é, Toninho? É verdade É hora da Vivo Quer falar mais Com qualquer fixo do Brasil? Quer falar mais Com qualquer celular vivo? Quer falar muito Com tarifas menores? Vivo fixo ilimitado Vou te apresentar aqui Menos aqui Só o preço Quanto é, Toninho? R$ 29,90 Por mês? Você fala ilimitado Com qualquer celular vivo Ou com qualquer fixo do Brasil Vivo fixo ilimitado Só R$ 29,90 Passe agora mesmo Em uma loja Consenter A maior revenda vivo Do Brasil E garanta o seu vivo fixo Aonde, Toninho? Nos shoppings Vitória Mestre Álvaro Norte Sul Praia da Costa Vila Velha Shopping Mochuara E também na Serra Sede Campo Grande Linhares e Cachoeiro Para DDD Use o 15 Vivo Conectados Vivemos melhor Olhando para o céu Sou capaz de ver A lua Legal, de volta aqui no Bom de Papo Pela TV Tribuna SBT Você sabe que de segunda a sexta Você tem um compromisso comigo Logo depois do Ronda Geral, né? E nesta sexta-feira O Tonho dos Coros Tá com show aí, ó De volta ao Tonho dos Coros No Camburi Laude Quiosque 5 ali de Camburi Fábio Flores vai dar uma passada lá também? Se tiver um negocinho Pertinho da gente A gente vai estar no 1 Todo sábado também Ah, todo sábado tem o 1 Vai querer fazer concorrência Vai deixar? Eu pensava agora Não, ele é da sexta E o K1, cara Mas é do mesmo dono lá O K1 e o K5 Um abraço pro Fabiano lá Pro Valter Um abraço pro Fabiano Pro Bruninho E tal Pra galera toda lá Então o Tonho dos Coros Vai estar lá com show Você não pode perder Você vai rir demais O Tonho dos Coros De volta aos palcos De bar Que é muito gostoso Fazer bar, né? Mas viu como é que ele tá Fala aí em voltar Ir pros palcos O Reynald vai fazer um espetáculo aí, né Reynald? Sim, dia 7 de agosto estreia O espetáculo com uma família muito louca Aqui no teatro do César É você só em cena Ou como é que é? Sim, eu sozinho Interpretando seis personagens Fora os vídeos também Que aparecem E tem a pegadinha Que a gente gravou também, né? É, vamos ver Vamos ver essa pegadinha O que é que deu aí O que é que esses caras aprontaram Vamos ver Vamos dar uma olhada A Cunha, meu cumpadro Rossi Nós estamos aqui Com o rei das pegadinhas O Reynald É Reynald Vamos botar pra lascar aqui? Vamos botar pra lascar aqui Eu quero que todo mundo se divirta também Bastante, né? Qual vai ser a pegada do negócio? A pegadinha é o seguinte É o pau-mandado, entendeu? A gente vai pegar Vai mandar a pessoa fazer Ela tem que cumprir O nome é o pau-mandado O pau-mandado A pessoa tem que cumprir Então mandou Tem que cumprir Tem que cumprir Os moleque da escola Os dois moleque da escola aí Costa aí na parede Chega aí Pergunta se eles Querem fazer um programa com você Se eles não têm preconceito Chega aqui, rapaz Chega aqui, chega aqui Pergunta se você Você quer fazer um programa comigo não, cara? É Você tem preconceito? Você é do nosso time? Hã? Você é do nosso time? Que time? Time dos viados Gostei de você de camisa rosa Sabia que eu gostei de você De camisinha rosa? É? Gostei Minha mulher também gostou Fala que esse cara te traiu Você me traiu, né, rapaz? Pra viajar, né? Você me traiu Você me traiu Você pegou minha mulher Ih, rapaz Entra no carrinho da velha Entra no carrinho Entra no carrinho Pula dentro Pula dentro Pula dentro do carrinho Vai Vira aqui, mano Vira aqui Dá pro carrinho aqui, moça A senhora tá roubando o carrinho do supermercado? A senhora tá roubando o carrinho do supermercado, moça? Tá roubando o carrinho Solta esse carrinho, moça Me empurra Bora, bora Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Esse cara de bicicleta que tá vindo aqui, ó Vai Tira a caixa dele Tira a caixa dele Moço Por favor Só falar um negócio Proibido andar de bicicleta aqui Deixa eu ver o que você tem na caixa Sai correndo, sai Leva, leva, corre Corre, corre, corre Isso é muito sacanagem Conversou logo tem dentro Vai levar uma porrada Vai levar uma porrada O Renio tá aqui pra ajudar a gente a botar o CP pra trabalhar, né? Sacanear com ele agora Aí tá vindo uma mulher lá Tá vindo uma mulher lá Ó, atrás de você Atrás de você Duas mulheres Olha, seu cabelo tá parecendo uma palha É Menina Que cabelo é esse? Eu tenho um salão aí Nossa, vocês podem trabalhar lá Lindo Eu vou fazer o cabelo de vocês Vai ficar maravilhoso Vocês querem conhecer? Vamo lá Vamo lá Vamo lá pra gente fazer o cabelo Essa lourinha Se ajoelha Se ajoelha perto dela aí Se ajoelha Nossa, você Por favor, vem cá Não vai não Vai Quem vai agora é ele Fábio Flores É, vai lá Abraça velha Abraça velha Abraça velha Pode me dar um abraço? Ah, meu Deus Um abraço Tô apaixonado pela senhora Eu vi de longe Comecei a perceber que Me apaixonei por você, sabia? É doido Não, é verdade É verdade Dá um beijo na bochecha Um beijo, beijo na bochecha Beijo na bochecha Eu posso te dar um beijo? No rosto? Agarra, agarra, agarra Agarra agora Tô imaginando eu, você Nossos dois filhos E nosso cachorro Numa casa de praia, vai Sabe o que eu fico imaginando agora? Eu, você, dois filhos E um cachorro Tá amarrado, Jesus Direto nessa velhinha de sacola aí A senhora comprou a galinha Pra fazer macumba? Deixa eu dar um nada Deixa eu ver se tem galinha dentro Tem alguma galinha aqui dentro? Hã? Tem galinha? Tem Tem mesmo? Tem É porque a senhora Que é mãe de santo, não é? Porque eu tô precisando fazer uma macumba Pra poder minha mulher voltar pra mim Pois é, então vai procurar Onde é que tem macumba O que você acha? A senhora mexe com isso não? Eu não Se sua mãe mexe, eu não sei A mãe de santo? A senhora é mãe de santo? Se sua mãe mexe, eu não sei Você tá falando que a minha mãe Faz essas coisas? Não vai Você tá me perguntando Se sua mãe deve mexer Não faz isso não Não faz isso não A mulher tá dando expor nele Agora vira e abraça o cara Que tá passando na faixa Dá um beijo nele Tudo bom? Não, deixa eu ver O senhor parece muito com o meu pai Abraça, abraça, abraça Tem que abraçar agora Senão perde Eu posso te dar um abraço? Só dar um abraço pra lembrar do meu pai Dá beijo, dá beijo, dá beijo nele Te amo, tá? Fala, te amo Eu te amo, tá? Rapaz, tu pagou pau, viu? Pagou, pagou pau Nada, fiz uma porra Outras declarações Não, fez não Pagou pau Eu acho que ele é o mais fuleiro até agora É o mais fuleiro Mais fuleiro até agora Você vai ver, você vai ver então como é que é Vai lá O casal que tá vindo de mão dada O casal que tá vindo de mão dada O senhor pode até não saber Mas ela foi minha ex-namorada Eu namorei com ela? Foi, eu sei, eu lembro Aí eu passei a perna em você também pra mim Não, quer dizer que o senhor botou chifre em mim com ela? Agora eu não sei Fala a verdade A gente namorou Em nome dos velhos tempos Por favor, um beijo, hein? Namorou, deixa eu dar um beijo em você Que a gente namorou A gente namorou Não, não, um beijo Deixa eu dar um beijo Não, vou dar um beijo Ele também, nele também Vou dar um beijo em você também Tá bom, tá bom Nele também, nele também Deixa ele também Me dá um beijo aí Não, pra eu não Que homem lindo Essa mulher é de branco Você vai dar um susto nela Vai fingir que imita um sapo na frente dela Começa a pular Você vai pegar e falar assim Olha só, aprendi pra fazer pra você E aí você começa a dançar no poste aí Igual o Pauli Dennis Só um minutinho, só um minutinho Só um minutinho, vem aqui Como é o seu nome? João Carlos João Carlos? Eu aprendi isso aqui pra fazer pra você Pega atenção Você é bom Não, peraí, peraí, peraí João Carlos, peraí, vem cá Abraça essa senhora E fala bem assim A senhora pode não lembrar de mim Mas eu nunca te esqueci E a senhora sabe por quê? Eu nunca te esqueci, né? Não sabe? Eu nunca te esqueci, não é? É Sabe não? Ela vem com isso Eu assisto todo dia Olha, tá vindo uma senhorinha Você vai chegar na frente dela e vai falar bem assim Olha, eu tô me sentindo um pouco mal Eu tô me sentindo mal Me socorra, senhora Eu tô me sentindo mal Eu tô me sentindo mal Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Deixa eu acalhar Ele tá com a mão de gelado Agora você vai apoiar Agora você vai apoiar Tadinha, tá com a mão de Deus Eu acho que você mata ela de coração, hein? Não, eu tava pedindo socorro. Tá filmando aqui, ó. Tá filmando aqui e ali, ó. Eu tava pedindo socorro. Obrigado, viu, meu amor? Deus te abençoe. As pessoas são solidárias ainda. Eita, rapaz, você quase matou a velha ali. Vocês mandam eu fazer, eu faço. Agora, o único que não fez o que foi mandado fazer foi quem? Fábio Flores. Problemas técnicos. Então, o castigo eu vou escolher, tá certo? Já que eu fui o último. Segura aqui, por favor. O castigo. Tira a camisa. Tira a camisa. Não, não, não. Não, não. Não é mais namorão, não. Tira a camisa. Tira a camisa. Você vai sair gritando. Eu saí do armário, eu saí do armário. Tá bom, vai lá. Gritando no meio da rua. Vai. Com o microfone na mão. Aí a pessoa... Cuidado do carro. Eu saí do armário, eu saí do armário. Eu saí do armário. Ai, ai, ai. Eu saí. Eu tô livre. Eu tô livre do armário. Esses caras são demais, hein, cara. Você fez um gesto aí no final. Aliás, você nunca me enganou, né? Então não tem problema. O que é que esses caras fizeram? O reino de... Espera aí. Cadê reino de... Reino de Ramon. Reino de Ramon. Aquela bicha? É. Ó, aquele menino tá um inferno na minha casa. Não vou nem te falar nada, porque ele... Ó, ele me fez sair de casa. Saí toda bagunçada, entendeu? Acabei de acordar, vim aqui nesse programa, gravar esse programa aqui. Entendeu? Como é o seu nome? A senhora é a avó dele? Sou mãe daquela peste. A senhora é a mãe do reino dele? Isso. E a senhora se incomoda porque ele faz as pegadinhas? Eu não. Dar dinheiro pra dentro de casa tá bom. Pior seria se ele tivesse que nem Joanice lá em São Paulo, minha. A desgraçada foi tentar esse negócio de modela de... Ó, não vou nem te falar nada, porque a desgraçada tá mais fina que um palito de dente. Que desgraça é essa? Não, o negócio aqui não foi a senhora, não. Pelo contrário, a senhora é linda. Rosine, quando eu vi entrando, pensei que era a vovó Bina. Pois é. Então, esse personagem vai estar no espetáculo? Também. Como é o nome do espetáculo? Uma família muito louca. Uma família... Já percebeu que é louca mesmo essa família. Então, você vai assistir no Teatro do Sésio de qual dia? No Teatro do Sésio, dia 7 de agosto, no Teatro do Sésio. Você não pode perder Reino do Romão... E se perdeu, eu vou... Reino do Romão com a mãe dele e toda a sua família. Uma família muito louca, você tem que ir lá. Se perder, eu vou orar por você. Tá certo. Obrigado pela entrevista, Reino do Romão. De nada. Eu posso falar uma coisa só? Pra o seu filho. Diga ao seu filho que muito obrigado pela entrevista. Eu tava mentindo, gente. Isso aí é brincadeira. Nem conheço esse menino, não. Queria te agradecer. Eu costumo me dizer que eu tô... Sucesso pra você. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Reino do Romão... Eu posso dizer uma coisa, amor? Pode. Dá um espaço no nome de Jesus. Diga logo, pelo amor de Deus. Tá acabando o tempo. Por algum acaso, assim, o senhor já foi na igreja? Demais. Vou muito sempre. Ah, tá. Obrigado. Por quê? Não é por nada, não. É porque eu senti uma presença meio assim, sabe? Meio forte perto de você. Isso aí tem Redicando Black, você sente, não é? É igreja. Eu falei, minha... Inclusive, eu gosto de calumbré. Inclusive, eu gosto de calumbré. Eu vou fazer o seguinte, muito obrigado. De nada. Fica com Deus. Sucesso cada vez mais nos seus vídeos lá. Amém. Você é grande dançarina. Ela vai dançar a música no final. Vai, vai dançar no final. A sombrancelha é igualzinha de Raimundo. Olha que coisa. Vamos encerrar. Você vai dançar lá com o CPI, brothers. Opa! A mãe do Reino do Ramon. A Salvador aqui com a gente. Vamos lá. É a mãe dele. E eu gostaria de agradecer a você pela grande audiência e dizer o seguinte, que você nunca seja triste de forma de jeito nenhum na sua vida. Pegadinha, piada, tudo que você puder levar pra tua vida, pra você sorrir, sorria sempre, tá? Porque se você encontrar com uma pessoa triste, abra um sorriso pra ajudar. Porque tristeza só existe pra quem a vida não sabe amar. Boa tarde, muito obrigado. CPI, brothers! Beleza! Na madrugada eu pensando em você Eu te ligando, alguém ligando Vai sambando, vai sambando Você pensando que eu estava com alguém Vai! Tu se enganou, eu não tô não Vem, eu quero Chega junto Chega junto Chega junto Obrigado, gente! Vamos assistir a peça